Na frente do cortejo, o meu beijo Tão forte como o aço, o meu abraço São poços de petróleo, a luz negra dos seus olhos Lágrimas negras caem, saem dói, saem dói, saem dói Lágrimas negras caem, saem dói, saem dói, saem dói Por entre as flores e estrelas, você usa uma delas como brinco Pendurada na orelha, na orelha, na orelha É o astronauta da saudade, com a boca toda vermelha Lágrimas negras caem, saem dói, saem dói, saem dói Lágrimas negras caem, saem dói, saem dói, saem dói E você, baby, vem e vai, vem, vai E você, baby, vem e vai, e vem, vai Lágrimas negras caem, saem dói, saem dói Lágrimas negras caem, saem dói, saem dói